Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe o Dylan Dog Em duas versões A versão da Panini e a versão da Mythos Aqui para falar sobre a história do Kilex Um assassino em série Um cientista mega Um médico cientista Que queria tentar entender A essência da alma Das pessoas Procurar A última evidência física Que existe dentro do cérebro de alguém Que pode representar a alma Mas da forma mais sanguinária possível Afinal a gente está falando do Dylan Dog E é bem interessante que a Panini lançou esse encadernado Que vai juntar as duas histórias do Kilex Que é porque o personagem aparece Isso aqui ela lançou em 2022 Aqui no Brasil E depois Seguindo a linha de publicação Que a Mythos vem trabalhando Chegou finalmente na primeira história Que é o cérebro de Kilex E aqui eles erraram Na verdade Na referência Que está falando Publicada originalmente Na Dylan Dog 129 Em junho de 97 Na verdade Dylan Dog 129 Isso aqui está certo Mas não é dessa história É do retorno do Kilex Que bem Essa que está publicada aqui É do Dylan Dog Número 80 Que é justamente Seguindo A cronologia certa De publicação Da mensal Como a própria Mythos Estava publicando Ela confundiu tudo Justamente Provavelmente Porque ela faz Ela é responsável Por editar Não só as revistas Dela mesma Mas as revistas Da editora Da editora Mythos Também Em especial O material da Bonelli Eu li as duas As duas histórias Tentei bater Mas é o mesmo É o mesmo Tradutor Que é o Júlio Schneider Que tem as mesmas A mesma pessoa Que faz a adaptação Que Diagramação Diagramação Letras São outras pessoas Mas O tradutor é o mesmo Tem o mesmo O Dorival Como diretor Então essencialmente O que a Mythos fez Foi Fez a revista Fez a tradução E tal Para a revista Para a publicação Da Paninha E mais para frente Aproveitou a mesma A mesma tradução Para publicar A sua própria versão Já na sua continuidade Isso aqui É a edição número 38 Da mensal Pensando que Provavelmente Estava próximo Do número 30 Um pouco Um pouco antes Quando eles traduziram Para a edição Da Paninha É interessante Pensar Editoralmente Porque a Paninha Ela está fazendo Pequenas Experiências No cenário Da Bonelli Que a gente acha Que vai para frente Depois parece que não vai E aí Vem com novas Com novas publicações Já anunciou coisas Que não foram lançadas E já lançou coisas Que a gente nem sabia Que iam ser lançadas Como Bem Acho que ninguém esperava Que ela fosse lançar Tantos decks Ou um De Landog Killex Foi o Zagor Vampiro Ou mesmo agora Recentemente No momento que eu estou Gravando esse vídeo Foi anunciado Ainda não foi lançado Mas o Dragoneiro Origem Que é uma versão Lá do Dragoneiro De 2007 Que foi publicado Aqui pela Pela editora Mitos No formato original Que foi publicado Lá no romance Fumete No formato italiano Em branco e preto E tal E que agora A Panini traz Na versão colorida A versão especial Que foi lançado Posteriormente Pela própria Itália Num formato Também maior Em capa dura Então É interessante É bom saber Que a Panini está Mesmo que aos poucos A conta gotas Trazendo material Da Bonelli Principalmente Porque esse ano De 2014 Ele traz também Uma nova Experiência da Panini Com o Bonelli Que são os crossovers Tem o crossover Do Batman Que foi lançado No início do ano Tem o crossover Com O Zagor O Zagor e o Flash Que vão Se encontrar Ele já foi anunciado Tem o crossover Que não foi anunciado Mas provavelmente Vai ser lançado Que é o Nathan Nevere E a Liga da Justiça E dizem que Esse é o melhor crossover De todos Tem o Dragoneiro Também Encontrando com o Conan Conan Que é propriedade Aqui no Brasil Atualmente Da Panini Também Então Existe É o ano dos crossovers E aí a Panini Está Experimentando Também Esses outros Bem Se o Dragoneiro Vai ser publicado Encontrando com o Conan Por que não Por que não Lançar também Esse encadernado Encapadura Colorido Que vai chamar atenção Para ter Mais uma venda Assim Pelos preços 150 reais Acho que é Nessa faixa Por cima de 100 Eu acho bem salgado Está certo que são 300 páginas Colorido Formato maior Mas eu acho bem salgado Por outro lado Eu acho muito legal Que a Panini Esteja tentando trazer Porque enfim Ela Isso aí Movimento E faz as pessoas Conhecerem mais Quem sabe Migrar E procurar Explorar mais O Dragoneiro Que a Mitsu Está lançando E já tem Mais de 20 edições lançadas Bem Numa dessas tentativas Numa dessas experiências A gente tem Dylan Dog Killax Ela é uma das Histórias Clássicas Do personagem Clássicas Não das primeiras Histórias Como eu disse Isso aqui está No número 180 E 129 Mas é o autor O criador Do personagem De Ziana Esclave Que vai experimentar Uma Uma mescla De experiências Como sempre é Com inspirações No cinema De silêncio Dos inocentes E com Elementos Que flertam Com o sobrenatural Que deixam a gente Com a pulga Atrás da orelha E confuso Completamente Tanto o leitor Quanto os personagens Que estão envolvidos Bem A primeira história Ela começa Mostrando justamente O Killax Ele é um Médico Que queria encontrar Como eu disse A alma das pessoas Mas Eu acho que não vou mostrar Essa página Que é muito sangrento Mas é um cara Bastante sanguinário E que foi Ele foi preso E tal E aí O que a gente acompanha Não é a busca Por ele A investigação Sobre quem é o Killax Mas Sobre uma série De mortes Que está Que está acontecendo E a sua E a sua advogada Que acaba Acaba se envolvendo Advogada que lutou Pelos direitos Desse assassino Os direitos previstos em lei Ela luta por esses direitos E aí a gente vai acompanhar justamente Algum envolvimento dela Isso vai se mesclar Com Um complicador Meio inexplicável De experiências Com o cérebro Das pessoas Com cirurgias Que podem Ou não Ter Transplantado Partes Da memória E até Quem sabe Controlar mentalmente A distância Outras pessoas Se um assassino Com esse grau De inteligência Ele tem parte do cérebro Transplantada Para outro Para uma pessoa comum Será que esse assassino Consegue controlar mentalmente Essa Essa pessoa Que recebeu Essa parte do cérebro Mediolan Dog Vai se envolver Nessa investigação De uma forma Entre o cético E o completamente crente De que Realmente Coisas estranhas Estão acontecendo Assassinatos Estão acontecendo E até Fazem menção A violência Que o Kilex Provocava Bem, a história Se desenvolve É interessante Eu não vou entrar Em detalhes Obviamente Para não revelar Demais Porque Bem O Ciano Esclave Para quem não conhece De Landog Normalmente Eu sempre Remeto De Landog A uma ideia Menos de horror E mais De um suspense Metafísico Um suspense Com elementos Oníricos E tal Claro que Os elementos De horror Existem Mais pelo gore E pelas referências Mais Os roteiros Eles tendem Para o sonho Ou para o pesadelo Nesse caso Específico E justamente Quando o Tiziano Esclave Que criou o personagem Ele assume A gente vê Um horror muito mais cru Um horror muito mais pesado Geralmente E aqui Essa primeira história Ela vai Tentando Percorrer justamente Esses caminhos Num segundo momento O Kilex Ele A história A primeira história Termina Anos depois Dez anos depois Pelo menos Na cronologia Que eles querem colocar O Kilex Pode ter voltado Uma série Uma série de corpos É encontrado Depois de uma enxurrada Que abre Umas valas comuns Ilegais Com corpos Todos Que sofreram Experiências Ossadas Peles Mas que sofreram Experiências Certamente Que pode ter sido Kilex Todo o tipo De ação Que foi Produzida Nessas Nessas pessoas Leva a crer Que o assassino Seja Tenha se envolvido No meio Dessa descoberta Nessa noite de chuva Aparece uma criança Falando as últimas frases Do Kilex Pro Pro Dilan Dog Ele não entende nada O que está acontecendo Pega o garoto Traz para dentro de casa E descobre Que o garoto É filho Daquela Daquela advogada Que agora Se transformou em juíza E o que aconteceu O Kilex Voltou mesmo Parte O cérebro do Kilex Está transitando E está Assassinando pessoas E ainda buscando A alma das pessoas Através de uma experiência Mais transcendental Experimentando corpos De pessoas Bem, essa é a premissa Que vai envolver Que vai fazer Que o Tiziano Esclava Quer tentar Fazer a gente acreditar Nessa narrativa Assim como o Dilan Dog A advogada Ou toda a polícia Começa a cair nesse vórtice Completamente violento E bizarro Que o roteiro Tenta passar É muito interessante Essa construção De horror Que o Que o Tiziano Esclava Ele apresenta E tem toda A representação Do Jean-Pierre Casertano Na primeira edição No Conrado Roy Na segunda edição São dois desenhistas Que trabalham Há bastante tempo Na editora Da Sérgio Bonelli Os dois são muito bons Em caracterizar o horror A sua maneira Dá para perceber Diferenças óbvias No traço Do Casertano Para o Roy Mas Ambos Fazem um trabalho Muito Muito preciso Para expor Todo esse horror Do texto Do esclave De formas Próprias Enfim Mais uma vez Eu estou tentando Apresentar uma revista Sem entrar Necessariamente Nos Meandros Do roteiro dela Essas São revelações São surpresas Que são interessantes De você Ser surpreendido De você ser pego Ao longo da leitura De Elementos Que são Que surgem De Revelações E becos Sem saída Que você tem certeza De uma coisa Ou até o personagem Tem certeza de uma coisa Mas na verdade É só um caminho Um caminho errado Que a própria narrativa Está te conduzindo Tem outras coisas Que eu queria falar Mas aí são Envolveriam Spoilers Acho que não precisa Vale a pena Ler a revista Vocês podem ler Tanto o Kilex Da edição da Panini Dá para encontrar Na Amazon Em preços Mais acessíveis Foi como Como eu comprei Mas também é possível Pegar a versão A versão original A primeira história Que já foi publicada A segunda história Deve ser publicada Mais para frente E vale Tanto ler as duas Quanto ler só a primeira Vale bastante a pena Esse encadernado Em especial Ele foi publicado Se não me engano Na Itália Em 2020 Pelo que deu para entender Porque tem um texto São duas entrevistas O Marco Nucci Ele entrevista os dois Desenhistas O Corrado Roy E o O Jean-Pierre Casertano Mas é um tipo De entrevista Quase poética Na forma como Ele conduz Ele desenvolve Pelo menos apresenta Como foi essa conversa E foi um período De Foi em 2020 Essa que foi feita Essa conversa Com esses autores Bem durante Os momentos Mais épicos Da epidemia Onde ninguém Sabia o que ia acontecer Onde todo mundo Estava Morria-se muita gente Não existia vacina As pessoas Precisavam ficar Fechadas em casa Tinha toda aquela Briga de vacina Enfim E nesse contexto Que o Quilex Vai ser relançado E esse E esse Entrevistador E o Marco Nutt Vai entrevistar Esses dois Os dois desenhistas Então Existe Toda uma carga Dramática ainda maior Da época Onde se foi Onde se produziu Enfim Esse foi O Cérebro de Quilex E a outra história Que é o Retorno De Quilex Que foi publicado As ambas na Itália E agora aqui no Brasil Tem versões Diferentes Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chopeado A diferença Como se muda alguma coisa No texto Ou não Inclusive Como eu disse Em branco e preto A versão original Tem a Fortaleza Quântica O podcast de um dia Amigos meus A gente vai sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E tem episódios atemporais Discutindo personagens Discutindo passagens Fazendo Discutindo autores Então procure o Spotify O Curejo Qualquer outro agregador de áudio Vou ficando por aqui Quero saber se vocês já leram O Quilex Qualquer uma das duas histórias As duas Nenhuma delas Ficaram interessados ou não Gostam do Esclave Do Casertano Do Roy A gente conversa nos comentários Enquanto isso É isso Já falei tudo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos